Música Álcool 90% é eficaz contra o novo coronavírus? Então, a solução de álcool 90% tem uma porção de água, uma porcentagem de água menor e com isso faz com que o álcool não seja eficaz a 90%. A melhor solução alcoólica para desinfecção e para ação bactericida, medicida e publicida é a solução de água a 70%, porque ela tem uma porcentagem de água maior e com isso faz com que a solução penetre nas superfícies dos micro-organismos e faça com que essa ação aconteça. Música